O Inês vai fazer uma pescaria diferenciada, trazer os meninos aqui pra bater uma varinha, né Rian? O Inês tá lá também já pegando um pirarucu, né Richard? É, tá! Tá só divertindo, né? A pescaria, o Inês já deve ter pegado uns 20 peixes já, né Rian? O Carmon tá castuando ali ainda, ele pescando para cá aí, o pai das crianças. O outro tá animado ali, será que vai pegar alguma coisinha hoje? Né, os pirangueiros? Cadê nada ainda? Vai tá animado. Os meninos hoje tão meio fracos pra pegar as peixes, acabou de pegar a lombaria aqui agora, nós já armou nos murinetos, né Richard? Ela pegou outra lombaria? Quem falou que o homem não pega a lombaria? Calma aí que eu vou mostrar a lombaria. Esse aqui é grande, hein? Olha galera, ó. Grandinho demais, ó. Vou pôr a palma da mão aí pra ver. Vou pegar as duas mãos aí pra ver direito aí. Olha a lombarizão. Olha a alegria do garoto. É igual a essa. O Rian tá lá. Tá lá mais longe, não lá. Não deve ter pegado nada, só o Richard. Já armou uma mornhete pra ver se nós pegamos um peixão grande, né? É o perigo? Não, você não morde, não. Soltar ele? Não, deixa a pané fazer de risco. Deixa aqui, ó. Deixa aí. Olha aí, galera, ó. Pega a outra aí. Vai mostrar pro Rian que você pegou. Já pegou dois, né? Deixa aqui? É. Já pegou dois, né? É. Gente, aqui, ó. Bolezinha. Tá, custa, pera uns 10 minutinhos já teve, já. Deixe, moleza, 10 minutos. Você arrumou a minhoca? Não mori, não. É 10 segundos. Não, não, não. Não, cuidado que aí espera o seu pai vir. Já peguei dois no bariz. Dois? Dois. Oi, ó. Ó, galera, você é magridão, hein? Pescador de lambari. Ei, bichão animado, hein? Mandou um alô pros pirangueiros do Paraná, hein, Richard? Alô, pirangueiros do Paraná. Uma pesca bruta do lambari. Os mornetão, vê se nós pegamos uns peixões mais grandes depois, né? É, pegar uns dourados. Deve ter. O outro, daqui a pouco, tá vindo ali. Esperar o pai dele vim junto ali, que é perigoso. Aí, ó. Tá bonzinho. Esse pega, esse dois pega. Aí, ó. Aí, esse é grande? Tá maior. Vamos pra outra, pegar outra, né? Uhum. Quer pegar mais outra, Richard? Uhum. Deu pouco o rio vem pra ganhar de ser. Não, mas aí tudo pega. Tem bastante lugar pra você pescar. Olha lá, arrastando. Olha, rapaz, perdeu. Você viu arrastando, não? Não. Olha a linha pra você ver, ó. Puxa, puxa de levinha, tá pegando facinho. Pega do jeito que você quer, então. Vamos ver. Você já pegou dois? Olha, ó. Dois de uma vez, você viu? Tinha vindo dois de uma vez. Ah, perdeu o outro ainda. Ó, pai. Dois lambari de uma vez, véi. De uma vez só. Mas escapou os dois. Você não tava te beijando. Ergueu os dois, jogou os dois pra cima. Jogou dois lambari pra cima de uma vez, rapaz. Um junto com o outro. Junto com o outro. Naquele ergueu um, ficou fisgado. Olha lá, lá. Ah, ah. Ó, o outro, Rian. Olha lá, galera, ó. Vamos atrás do outro. Vamos atrás do outro. Pescador do lambari, né, bicho? Aham. Olha o lambari que eu peguei aqui. Tô tudo aqui, ó. Cadê? Olha o naipe do pescador, ó. Olha o outro. Você é um lambari? Sim, tio. Ele colocou na terra o lambarizinho. Já pegou? Cadê um? Parece que nós já armou. Já pegou? Só esse? Já pegou só? Nós já armou, não. Navarro, nós já armou. Deixa eu lavar esse aqui, largou. Não, vai lavar, vai escapar, doido. Não, segura ele. Esses dois eles cataram o lugar do lumbarizinho. Olha o lugar do lumbarizinho aqui, ó. O lugar está aí também, tio. De coelhinho, ó. Se o anzol estiver grande demais, eu vou trocar ele. Colocar um pequenininho para o rinão pegar. Não, meu também está muito pequeno. Funda chumbada, rapaz. Hã? Funda chumbada. Você nem arrumou a isca? Arrumou? Vou pegar aqui, ó. Nada de um bicho. Olha a isca lá, cara. O que é que eu ia ouvir? Tá aqui, não é? É um bicho, a foda aqui. O bagrão, ó. O bagrão criado. Só as piazadas que não pegam, né? Eu pego, mas a que se perdeu uns cinco, parece, né? E as mentiras? Fora as mentiras, né? O pescador grande só fala a verdade. O pequenininho fala mentira. E você que está mentindo? O bagrão bonito? Fora o lumbarizinho. Mas no riozinho não está pegando nada, não, né, velho? Vamos lá, vamos ver se a gente pega mais, então. Aí, os pirangueiros, lugarzinho limpinho para pescar, rapaz. Só está ruim de peixe, né? Aqui, o rio vindo aqui, ó. Faz a curva lá na frente. E ele volta aqui de novo. Se encontra aqui. O pessoal está lá embaixo. O carro fica lá em cima, naquelas árvores central, ali em cima, mais ou menos. Não estão longe, não. Mas é bom trazer as crianças, lugarzinho limpinho. Está ruim de pegar os peixinhos aqui hoje, né? Meu suriado, olha aqui, como é que está raso. Complicado demais com ter esse carro ultimamente. Ver se a gente consegue... Se lá embaixo, vai na lagoa, a gente consegue pegar uns peixinhos ali para satisfazer as crianças. Mas está frio também, a água está agradando muita coisa, não, para pegar peixe. Vamos dar uma agulha lá embaixo, para ver se dá para ver aí. Meu pai está lá embaixo também. Vamos ver se ele consegue pegar alguma coisinha ali. Meu... Aspiazada. Pegar alguma coisinha ali, já? Não, não. Se pegar... Pegar um... Ah, não está esfriando ali, ó. Não, 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 não. Pegar uma traíra já, aí? Não, não. Pegar uma traíra já, aí? Você trouxe o seu carácio? Você vai usar, você vai usar aí. Finalizar a pescaria agora. Pegar nada, está fraco, hein? Agora é só comer um tom, só. É, meu avô pegou. Meu avô pegou. Meu avô pegou um bagre. Deu para mim. Peguei nada. Finalizar a pescaria. E agora até a próxima pescaria aqui. Essa aqui não rendeu peixe, não. Até mais. Tchau.